Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 14, 15 e 16. Aleluia! Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14, 14, 15 e 16. Diz assim, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Pacto. A Antiga Aliança, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que? Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Amém. Então, nós vamos meditar, hoje, sobre esse maravilhoso assunto. Hoje, domingo de Páscoa, dia 5 de abril, hoje, deixa eu confirmar, dia 5, é isso mesmo, dia 5 do 4 de 2015, o mundo comemora a ressurreição de Cristo. Isso é um fato, isso é maravilhoso, só que isso não é tudo, isso não é o fim da história. O fim, o signo de Jesus, Jesus, você citou o fim da história? Não? Aleluia! A Bíblia diz que quando Ele ressuscita, Ele fica um tempo na terra, você me fala a memória de 40 dias, mais ou menos, e depois Ele sobe aos céus, a Bíblia fala que Ele assunta aos céus, Ele, como se frutuasse, sobe, e vai aos céus. O que Jesus está fazendo nos céus? Agora, o que Ele faz, desde a época de Pentecoste até os dias de hoje? O que Ele está fazendo? Está sentado? Está dormindo? Está de pé? O que Jesus faz? Desde quando Ele subiu aos céus? A Bíblia diz o que Ele faz. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote, o Filho de Deus. A antiga aliança existia sacerdotes, e sumo sacerdotes. Sacerdotes poderiam ter um monte, mas sumo sacerdote era só um. Quando um morria, o outro assumia seu lugar. E assim ia. E somente o sumo sacerdote tinha autorização pela lei de Moisés de entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano para espiar e orar e interceder por Israel. Uma vez por ano ele podia entrar no Santíssimo Lugar. Porque tanto no Tabernáculo como no Templo, eles eram divididos em três lugares. O pátio, que é o ato, o lugar santo, que é a parte interna do Templo, e o santo nos santos, onde existia um véu, e passando-se por esse véu, era o santo nos santos, é o santíssimo lugar, onde estava ali a Arca da Aliança. com as tábuas, os dez mandamentos escritos pelo Delo de Deus, então era o lugar mais santo. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia estar neste lugar para ali fazer seus rituais, suas oferendas, suas orações a Deus, e intercessões pelo povo. Então, o autor de Hebreus, conhecedor de todas essas leis, pois ele era um judeu, ele vai dizer que Cristo é superior aos sumos sacerdotes da Antiga Aliança, pois eles precisavam estar todos os ângulos no santuário, no santíssimo lugar. Cristo somente uma única vez precisou fazer isso, para nos trazer o perdão, a salvação e a vida eterna. Os sumos sacerdotes, eles precisavam oferecer vários sacrifícios, pelos pecados deles, pessoais, e pelos pecados da nação. Ou seja, eles tinham que fazer dois sacrifícios, pelos pecados deles e do povo. Jesus não, só foi um sacrifício. Por quê? Porque ele não ofereceu o sacrifício, a sua morte na cruz não foi por ele, porque ele não tinha pecado, mas foi por nós. Então foi só uma vez que Jesus se oferece na cruz do Calvário, ali com um sacrifício. Então, isso é muito interessante, porque mostra a superioridade de Cristo, mostra a grandeza de Cristo, mostra a centralidade da Bíblia que está em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o centro de toda a Bíblia, de todas as profecias, de todos os símbolos rituais, parábolas, tipos, alegorias, analogias, tudo o que está inserido no Velho Testamento, aponta para Jesus. Ou seja, ele é o sacrifício e também é o sumo sacerdote. ele é a representação da Arca da Aliança, porque agora ele escreve as palavras de Deus, não em tábuas, mas no nosso coração. Ele é a representação do candelado, que ficava no santo lugar, que era a luz ali, dentro do templo. Cristo é a verdadeira luz que arruinha todo o homem. Ele é a representação dos pães, da proposição, que existia uma mesa no santo lugar, onde havia doze pães representando as doze filhos de Israel, somente sacerdotes poderiam comer aquele pão. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, a representação daqueles pães, é o cumprimento daqueles pães, também é o cumprimento da mesa, a mesa fala de comunhão e somente através dele, por ele, temos comunhão com o Pai. E se nós vamos ir nesta conversa, neste pensamento, nós vamos longe, porque nós vamos achar Cristo em toda a Escritura, mas fato é, quando Cristo está nos céus, o que ele faz hoje? Ele faz o trabalho de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Não de sacrifício mais, porque o sacrifício foi uma vez só. Qual o trabalho que Cristo faz no céu, então? O de intercessão, interceder, orar por nós, interceder junto ao Pai, por nós. É muito interessante isso. A Bíblia fala em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inespremíveis, ou seja, o Espírito Santo que está na terra, que está na igreja, intercede por nós, junto a Deus. E também, Cristo Jesus, o Filho, está dentro de Deus e intercede por nós também, porque não sabemos orar como convém. Quando nós pecamos, e é para o juízo ouvir sobre nós, por que o juízo não vem sobre nós? Porque Jesus está intercedendo por nós. Lá em Israel, se alguém entrasse no templo, fizesse alguma coisa que desagradasse, o Senhor morria na hora culminar. E por que hoje não acontece muitas das vezes? Por que hoje há um tempo, há um tempo que Deus dá de arrependimento ao homem, há uma paciência, uma misericórdia de Deus sobre o homem, mesmo no pecado? porque Cristo, de fato, está intercedendo por nós. Está sendo o nosso intercessor. A palavra, além de chamar Cristo de intercessor, diz também que Ele é advogado. Lá em 1 João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tenes um advogado junto ao Pai. Ou seja, um defensor, um que está intercedendo, que está defendendo vocês diante do Pai. Por que defendendo? Porque a Bíblia diz que Satanás ele é o acusador. Então, ele está nos acusando. A Bíblia diz na Apocalipse, nós já estudamos aqui, que ele nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa. Quando nós pecamos, a primeira coisa que Satanás e os seus demônios fazem é ir até o Senhor e nos acusar. Não sei como acontece, não sei se eles chegam dentro da dimensão do céu, ou se eles vão até a porta, só sei que eles acusam. A Bíblia diz que ele fez isso com os jovens. Nos acusam. Mas, quem está lá nos defendendo é Cristo. Nosso advogado, nosso sacerdote. Por isso que o autor diz, visto que temos um grande sumo sacerdote. Por que sumo sacerdote? Sumo sacerdote é um só. Como eu já disse, havia vários sacerdotes, mas o sumo, que é o principal, é o chefe, é o líder, é um só. Então, a igreja hoje é chamada na Bíblia de nação santa, de geração de reis e sacerdotes. Mas o nosso, sumo sacerdote, é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, Jesus entrou em um santíssimo lugar, não terreno, mas celestial. Ele está no lugar mais santo desse mundo, no trono de Deus, ao lado, direto de Deus, sentado. Então, é um lugar santíssimo, né? É a representação da terra, onde havia o tabernáculo, a arca da aliança, que era o lugar mais santo para os judeus. Então, Cristo está no lugar mais santo que existe em todo o universo, que é a direita de Deus. Que até mesmo os anjos, diz a Bíblia em Isaías, capítulo 6, eles cobrem o rosto para não ver a glória de Deus, os serafins. Então, está neste lugar santíssimo, intercedendo por nós, orando por nós. Lá em Apocalipse 5, conta a mesma história, só que em outras palavras, que havia um livro no céu, escrito por dentro e por fora, que ninguém era digno de abrir, nem tão pouco de orar para ele. Somente um que o Pai confiou dar na mão aquele livro, que é adigno de abrir aquele livro, de desatar seus sete estrelas. É Jesus, o leão da filha de Jundá, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. era o único livro. Então, Jesus está na mais alta, na mais alta hierarquia, comandante de todos os céus, à direita do parque, intercedendo por nós, no lugar mais santo, mais cheio de glória, que nossos olhos não viram e nem podemos falar com palavras humanas. Mas se o céu é um lugar de glória, imagina o trono de Deus, infinitamente maior do que a glória celestial da nova Jerusalém, é a glória do trono e daquele que está sentado no trono e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É algo que nenhum mortal pode suportar ou pode ver. Mas Jesus está nessa dimensão, nessa dimensão de glória, intercedendo por nós. Por isso o autor diz, retenham firmemente as suas confissões. O que é confissão? É a confissão de fé, é confessar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o seu Senhor. É confessar que Ele é Deus, que Ele nos leva até o Pai. É confessar e crer na palavra. Então, o autor de eventos está dizendo, vocês retenham firme a vossa confissão. Retenham firme a vossa fé. Firme abrimados, fortalecidos, tenham ousadias, sejam firmes, constantes, inabaláveis a sua confiança. Porque a sua confiança não é em qualquer coisa. Não é em uma religião. A sua confiança é em Jesus, o Filho de Deus, que está à direita de Deus, que está intercedendo por nós, que está vivo, que ressuscitou, que é o sumo sacerdote, que é o mediador de Deus e os homens, que é o intercessor, que é o nosso representante diante de Deus. O sumo sacerdote, no antigo pacto, era o representante de Deus na terra. Levava até Deus os pecados do povo, os desejos do povo, as orações do povo. Assim é Jesus. Jesus, Ele é o nosso representante diante de Deus. verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, que nós temos, não é qualquer um, não é simplesmente um homem, que talvez não tenha misericórdia, pois talvez, os sumos sacerdotes do antigo pacto não tinham misericórdia. Se eles vissem um adulto, eles mandavam pelejar. Assim a lei mandava. Se eles vissem um rei ser, mandavam matar. Era assim que funcionava. Mas este, Jesus, a qual nós cremos, e a qual se manifestou na terra, era diferente desses sumos sacerdotes. Ele tinha misericórdia, ele tinha o poder à mão de trazer tanto a morte como a vida, mas ele escolheu fazer a vida, tanto a destruição como a salvação. Por isso que ele vai dizer, o filho do homem não veio para matar, não veio para destruir, para condenar, mas ele veio para salvar, para resgatar, para perdoar os pecados. Porque não é o tempo ainda, haverá o tempo que Cristo voltará para trazer juízo sobre todos. Mas agora o tempo da oportuna, o tempo da graça, é o tempo da salvação. e Jesus é o sumo sacerdote que se compadece, que se tem misericórdia das nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz, quando estou fraco, estou forte. Lá em Joel, ele também diz, em 2 Coríntios, no apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Então, Cristo sabe que nós somos fracos. Cristo sabe das nossas fraquezas. O próprio salmista fala da salva, sempre fez, ele vai dizer, Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos fracos. Então, esse sumo sacerdote que nós temos, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado. Nós somos tentados, às vezes vencemos, às vezes pecamos, mas Jesus não. Ele foi tentado em tudo, muito mais do que nós, e sem pecado. Não pecou. A própria palavra existe, em Mateus, capítulo 4, a primeira coisa que acontece depois do batismo é a tentação. Jesus vai para o deserto e ali ele é tentado. Eu tenho certeza que 99%, 1,99% de todos os homens, se passassem por aquele deserto, teriam caído já. Meu Deus! Nas lábios de Satanás, infelizmente, nós teríamos caído, mas ele não caiu. Ele venceu todas as tentações. Ali só foi o começo, né? Depois foi dali até o final da vida dele. Na terra. as tentações, as provações, as percebições, as lutas, as dificuldades, as tempestades. Ele se compadece da nossa fraqueza porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, nosso sumo sacerdote, ele é tão grande e tão maravilhoso que é o próprio Deus encarnado, é o Filho de Deus, aquele que desceu na terra e agora está direito de Deus, mas também se fez tão pequeno a ponto de ser um homem para nos entender. Ou seja, ele é ao mesmo tempo tão grande, mas também tão pequeno ao ponto de nos entender. Não é um Deus que está longe do homem, não é um Deus que criou tudo, depois foi para o céu, ficou lá com... É um Deus que desceu até a terra, participou de tudo, conheceu por experiência própria, vivenciou o que é o poder do pecado, da tentação, das lutas, o que é a dureza do coração do homem, vivenciou o que é a dor da morte, porque ele chorou quando Lázaro morreu, ele vivenciou tudo, mas sem pecado. Então, é isso que o autor está dizendo aqui, por isso ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa vida. Olha o verso 16, Cheguemos, pois, com confiança, Cheguemos, pois, com confiança ao turno da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o trono a qual ele está hoje é chamado o trono da graça, não é o trono branco. O que é o trono branco? Rapidamente, Apocalipse 20 diz que o trono branco é o trono do juízo de Deus, do juízo final, aonde Cristo vai julgar todos, aí acabou, acabou a misericórdia, acabou o perdão, acabou as chances, acabou o tempo oportuno. Mas isso é diferente, isso é o trono da graça, do favor imerecido, ou seja, é o trono da oportunidade, do homem ser salvo, do homem achar a salvação, do homem ser ajudado por Deus, receber o perdão, receber a força, os livramentos e os milagres de Deus. É o tempo de se reconciliar com Deus, é o Evangelho, é as boas notícias. Então, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, desde sua morte, sua ressurreição e sua assunção aos céus, nós estamos nesse período onde Cristo está no trono de graça, intercedendo por nós, sendo nosso amigo, nosso advogado, sub-sacerdote, intercedendo pelo povo, ou seja, é um tempo de oportunidade, é um tempo da graça, é o tempo favorável, é um tempo onde nós podemos nos chegar com confiança. Agora, diga para mim, se alguém vai chegar com confiança diante do trono branco? Não vai. Ali a Lívia diz que até a Terra vai fugir daquele que está sentado no trono. Lá em Apocalipse, que é o trono do juízo final, é o benedicto final, onde aqueles que estão já no inferno só estão aguardando a sentença final, que é o lado de fogo e enxofre. a segunda morte. Então, o que nós percebemos aqui é que existe um tempo da graça, existe um tempo de oportunidade, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça. Graça é uma das palavras mais fortes da Bíblia, porque é algo que nós não merecemos. Isso é o significado de sentido da palavra graça. Então, podemos chegar com confiança. Algumas traduções dizem, chegamos, pois, com ousadia ao trono da graça, com intempidez, com coragem, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça. Ou seja, chegar com fé, com confiança diante de Deus, diante de Cristo, para achar a graça, para achar a sua misericórdia, a fim de sermos ajudados ou socorridos em tempo oportuno. Agora não, depois, vocês dizem, em tempo oportuno. Então, nós observamos nessa palavra que o Senhor, Ele nos ajuda, diz a Bíblia. Ele está disposto a nos ajudar, está disposto a nos socorrer, a derramar sobre o nosso perdão, graça, misericórdia, no tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É o tempo da oportunidade. Oportuno. Foi oportuno nós estarmos aqui hoje. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de estar aqui hoje no culto para adorar a Deus. Então, isso é a oportunidade. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que hoje é a oportunidade da salvação. Hoje é a oportunidade do homem se voltar para Deus, se voltar para Cristo. Porque chegará um tempo, um dia na Terra, que não haverá nesse tempo. É isso que o autor está dizendo. Chegará um tempo que não haverá tudo da graça mais. Não haverá mais sumo sacerdote, cordeiro de Deus, mas sim o leão de Judá, mas sim aquele que tem olhos com chão e fogo, aquele que na sua boca saiu uma espada que vai julgar as ações, que vai julgar todos. Então, que nós possamos aproveitar este tempo em que o sumo sacerdote Jesus está intercedendo por nós. Amém?